Opa, oh meu deus Ai 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 Mais um episódio Agora a gente vai enfrentar o Urim Que é o O cara mais pelado de todos os Street Fighters Ele é o design de personagem mais Mais preguiçoso de todos os tempos É só um negão De sunga branca Eu não entendo até hoje Depois disso a gente vai liberar a fase final E lá que o bicho pega Porque Tenho vega Olha eu rimei de novo Eu rimei igual a A ousa de alegria Sou muito rimeiro Rimeiro Olha, olha, olha Olha, olha Eu jogo muito, eu sei Eu sei todos os segredos Eu não aprendi os segredos do pulo ainda Preciso aprender os segredos do pulo Desde o começo, velho Chateado Eu não conheço essa música também Como faz o código do gai Eu já esqueci Botão de pulo Para cima, para baixo, para baixo, para cima, para baixo, para baixo Eu não sei, eu estou só apertando Para cima, para baixo, para cima, para baixo, para baixo, para baixo Eu não sei Eu fiz no outro vídeo, mas É tanto tempo atrás Eu já nem lembro Mas é boa essa música Não é ruim não Mano, o laser é a melhor arma desse jogo Olha, ela mata qualquer coisa num golpe só Ah Ah, aqui não é aquela fase que tem que fazer Acho que essa é uma fase que tem que ficar deslizando muito depois Acho que eu vi um vídeo dessa fase Tipo essas coisas Ai meu Deus Essas coisinhas que caiu ali Isso Exatamente isso A gente vai ter que ficar deslizando isso aqui Ah, agora eu já caguei Filho da puta Ah meu Deus Ai O que aconteceu? Eu morro Eu não sei Mano, eu vou cortar isso aqui Porque Se eu morrer mais vezes eu boto Vou botar Vou começar a colocar um Contador de mortes Aqui embaixo Será que vai valer a pena? Acho que eu não estou morrendo tanto né? Não é tão engraçado Eu vou botar É, fazer isso quando Ah, não vou fazer isso Eu ia falar que quando eu terminasse a série Eu ia botar tipo um total de mortes Mas aí eu ia ter que assistir tudo de novo Só para saber Quantas vezes eu morri, tá ligado? Um bagulho chato Mas assistam Assistam a série inteira É super divertido Tá aqui Ai meu Deus Eu nunca vou passar disso Eu joguei essa fase Agora eu estou lembrando Eu joguei e parei aí Acho que foi a primeira vez que eu joguei esse Mega Man Eu tentei Eu tentei jogar essa fase Daí eu fiquei muito puto E... E parei Ai ai Por que... Porque... Meu Deus Tinha que ser uma regra Dá para botar o capacete? Não? Acho que eu vou de capacete Segurança em primeiro lugar, crianças Eu vi uma... Eu vi uma... Eu estava vendo um vídeo Que era tipo... Como melhorar os seus vídeos de gameplay, tá ligado? E uma das regras tipo... Era tipo o que fazer e o que não fazer, tá ligado? Uma das regras mais importantes era tipo... Não cantar a música que está tocando no fundo Eu achei isso muito... Muito babacão Porque eu sempre acho muito engraçado Quando as pessoas estão cantando as músicas do fundo Principalmente se for uma... Que for tipo uma música do Pokémon, tá ligado? Então eu vou continuar fazendo Porque foda-se Primeiro porque... Isso aqui... Nunca vai fazer sucesso Então é... E segundo porque esses vídeos são para mim, foda-se Mas eu amo vocês que me assistem Ai ai... Que país é esse, velho? Que país é esse? Essas arquiteturas no fundo deviam ser alguma coisa Será que era tipo a da Grécia? Eu gastei o negócio à toa Aqui... Vamos lá... Vamos gastar os lasers... Vamos lá... Opa... Pulou pra lá... Pulou pra cá... Correu... Caiu... Slide... Slide... Aí... Aí... Agora vai... Atira... Isso... Isso... Laser em todo mundo... Ai meu Deus... Ai meu Deus... Ai meu Deus... Meu Deus... Que que é isso? Nossa... Pra que que eles inventam tanto? É a última fase, cara... Hahaha... Vou gastar todos os meus lasers... Eu não sei o que que funciona com o leão... É as granadas, eu acho, né? Tem que ver no outro episódio... Eu falei... Eu falei a fraqueza de cada um... Ué... O que que tá fazendo, mano? Para de chutar... Aí... Agora vai... Ah... Agora vai... Nota mental... A granada... Volta... Oh yeah... Oh yeah... Double kill... Ah... Não sei, mano... Agora vai... Laser... Eles dash... Eles deixam... Esse negócio aqui... Eles sabem que a gente tá gastando laser pra caralho, né? Então tá tudo tranquilo... Mata esse cara... Olha, olha... Eu não entendo... Ai meu Deus... Às vezes destrói... Às vezes não destrói... Ah, tá fora... Agora foi... Ah, esse cara vai me matar... Não... Olha que conveniente... Eu tava no... Certinho no arco... Que o tiro dele não pega... É laser pra cá... Laser pra lá... Parece... X-Men vs Street Fight... Bom, vamo lá... Tem que usar a granada, né? Ok, ela tem um... Um delay... Até explodir... Acho que dá pra encher a porra toda de granada, né? E tipo... Foda-se... Meu Deus... Meu Deus... Eu não... Eu não sei... Eu não tenho palavras pra essa... Ah, não parece tão difícil não... De ser ele logo antes de morrer... Agora vai... É... Não dá pra matar... Tipo... Não consigo matar eles... Sem estar com a vida cheia, tá ligado? Agora vai... Nossa... Tantas... Tantas memórias de... Jogar Street Fighter 3 agora... Essa caída de joelho que ele faz... É muito irritante no Street Fighter 3... Ah... Não vou conseguir, mano... Eu vou morrer... Eu não quero da M-Over... Vou ter que voltar ali no começo da fase... Que eu não passei... No próximo episódio... No próximo episódio... A gente... Vai tentar enfrentar o Urim de novo... Até mais...